A gente trouxe mais cedo informações sobre a campanha do Nunes, gente ali do entorno da campanha com muito receio em relação a como será a reação do prefeito quando os adversários, o que certamente o farão, tocarem naquele ponto sobre o registro de violência doméstica feito pela mulher do Ricardo Nunes no passado, já tem 16 anos, eu acredito, isso que aconteceu e ele vem respondendo sempre sobre isso, mas na avaliação da equipe há uma preocupação porque ele não respondeu bem no último debate, principalmente ali quando foi confrontado incisivamente pelo Pablo Marçal sobre esse assunto, houve uma avaliação interna de que ele acabou se deixando levar, tomado pelas emoções, é um assunto muito difícil, embora haja uma preparação da equipe para que ele esteja mais controlado, mais sóbrio na hora de responder a esse assunto. Por outro lado, os preparadores do Ricardo Nunes acreditam que ainda é um ponto de dificuldade que pode desestabilizar o candidato hoje à noite. E aí quando falávamos disso, sobre essa preocupação, recebemos também uma nota vinda da campanha do Ricardo Nunes sobre esses ataques. Uma nota oficial da campanha, eu vou ler para vocês atualizada. O ataque de Boulos à família de Ricardo Nunes, prova como ele e Marçal, e aqui portanto a campanha foca muito mais no Guilherme Boulos, se assemelham não somente em técnicas de invasão, um de propriedade, outro de contas de idosos, trazendo aqui questões que são sensíveis aos dois lados também. Boulos prova também que seu pacto pela civilidade é mais uma das suas mentiras para a imprensa e a população, e Marçal já foi condenado pela justiça pelas agressões à família de Nunes. Boulos está no mesmo caminho. Em tempo, Ricardo Nunes nunca falou sobre familiares de qualquer dos candidatos, mesmo que existam provas para isso. Por que a campanha Uribe chama a atenção para esse ponto? Porque o que eu apurei ali no bastidor é de que é um assunto que divide os preparadores do Ricardo Nunes. Muita gente acha que ele tem que ir para o confronto, que depois do que se viu no debate passado, quando Nunes teve uma postura mais de recuo e se desestabilizou diante dessas acusações, eles acreditam que o melhor caminho agora é responder à altura. Mas o que eu sei também é que o Ricardo Nunes se nega, que hoje à noite ele não vai levar esse tipo de posição, que é a posição oficial da campanha, para o debate, que ele vai se ater às propostas. Ainda que gente na campanha acredite que ele deveria responder de forma mais incisiva aos seus adversários.